Nesta sexta-feira, o oitavo estudo realizado pela Fátima analisou 20 locais para banho na região metropolitana de Tubarão. Foram três lagoas, 17 praias espalhadas por Garopaba, Imbituba, Jaguaruna e Laguna. E foi verificado que a prainha do Farol de Santa Marta está em situação negativa. Segundo informação do diretor de Vigilância em Saúde de Laguna, é impossível fazer um sistema de esgoto individual, porque não há como fazer escavações em função das rochas existentes na localidade. Alex da Silva de Bem também disse que o sistema de tratamento é coletivo e o método pode ser ineficaz, o que agrava o problema.